Boa noite Chico, tudo certo? Oi lindão! Então, chegou a ver o lançamento da nova versão da V-Strom 800 A versão RE Que seria mais ou menos o equivalente ao modelo GT Nas Tigers O que que achou? Opiniões? Deixa eu ver aqui Eu ouvi algumas pessoas cogitando Que a GSX-800 chegaria no Brasil Por um valor de 50 mil reais Caso isso seja verdade E a gente leva em consideração A política de preço da Suzuki no resto do mundo A V-Strom 800 RE Chegaria por mais ou menos 10% A mais desse valor Ou seja, 55 mil reais O que eu acho muito pouco provável Também Eu acredito que essa moto vai chegar no mínimo Por uns 60 mil reais Concordo E uma conta que eu gosto muito de fazer Que é de pegar o valor de uma moto Superior da marca que já é vendida no Brasil E comparar com uma regra de 3 Com o valor principalmente que é feito no Reino Unido Então eu peguei o valor da 1.050 no Reino Unido Na 1.050 no Brasil O da 800 no Reino Unido E fiz uma regra de 3 E deu esses 60 mil reais Então considerando Que essa moto chegue Por 60 mil reais Na versão RE E a versão DE Por 65 mil Como é que o tio vê que o mercado vai ficar Na faixa de preço Então nesse caso a gente está falando de Tiger 660 Versi 650 Não lembro de cabeça outras E no porte Digamos assim Que ela já chega Querendo brigar com uma Tiger 900 Com uma GS 850 Ou 900 agora O que o tio acha que Que vai rolar dessa briga aí Qual vai ser o resultado Boa pergunta Legal sua pergunta Tem mais Valeu tio Um cheiro e um beijo E obrigado aí outro dia Por ter ajudado com a calça jeans Eu vou dar uma olhada lá Na que o senhor indicou E se a compra rolar Eu mando a comissão no Pix lá Não precisa não Valeu Só pela ajuda aí Eu sabendo que eu te ajudei De alguma forma Fica à vontade Tá bom? Hybenets Vamos lá Seu lindo Um beijo Excelente sua pergunta Vai me dar oportunidade De falar da Suzuki Aqui no Brasil E ele tá Eu vou me basear Na Veistron 800 Beleza? Eu tô contigo Hybenets Em relação A Veistron 800 Eu tenho elogiado A Suzuki O ano todo O ano todo A Suzuki Mandou bem Suzuki J Toledo Tá? Por que? Porque o João Ele entendeu Que ele precisa Alavancar vendas Da Veistron Ele precisa Alavancar vendas Das motos Principalmente As quadricilíndricas Que provavelmente Sairão de linha Não a linha GSX1000 Mas a linha 750 Essa linha 750 Ela vai sair de linha Muito provavelmente Quem tem vontade De ter uma 4 cilindros De 750 cilindradas Aproveita Compra Não tem problema Se sair de linha A moto é excelente Vai durar muitos anos Tem peça de reposição Mas muito provavelmente A GSX8 Ela vai entrar E vai ser Uma linha Bicilíndrica Em linha Então a 750 Ela vai dar tchau Quem quer comprar Uma 750 4 cilindros Aproveita Porque muito provavelmente O ano que vem 2024 Será o último ano dela E a Suzuki Brasil Tem feito Um trabalho Bom De preço Que ano passado Não fizeram Ano passado O João Ele tava doidão Ele tava Ah dane-se Ah dane-se Vestron sendo vendida A 63 mil Vestron 650 A 63 mil A mil A quase cem Loucura Loucura Esse ano Ele caiu em si Ele fez Cara eu preciso Dar vazão A essas motos E eu preciso Dar vazão A essas motos Porque ano que vem Ano que vem 2024 Teremos a linha 800 Teremos a linha Vestron XT Que é a DE A 1050 XT No Brasil DE na Europa Então ele acordou E ele sabe Que tem Triumph Com preços Muito convidativos BMW Que tem a menor taxa De juros Do mercado Banco BMW É a menor taxa De juros Do mercado Ele não consegue Essa taxa De juros Da BMW Ele perde muita venda Para BMW Dessas big bikes E ele perde venda Para a Triumph Porque a Triumph Está com um preço Muito competitivo Então ele acordou E o Agora 2023 A Suzuki Está valendo Muito mais a pena Do que você comprar Eu estou dando a real Eu estou dando a real Como proprietário De Vestron E se eu tivesse grana Hoje Eu trocaria A minha 650 Pela 1050 Não a XT A 1050 Por que? Com roda de liga leve Porque on road É o que eu uso Para ir para Recife Para ver meu filho É isso aí É uma moto Rodoviária Eu não preciso Da versão XT Eu tenho a Vestron 650 XT Roda raiada Com Pneus tubeless Sem câmera E aí Ele colocou agora A 1050 XT A 80 Menos de 90 mil A Vestron 1050 A 84 mil reais A Vestron 650 Está a 57 mil reais Ou 58 Cara Então Os preços Estão muito bons Então Seguindo aí Sua tese Hybnits Acredito Que quando Essa Vestron 800 chegar Ela vai ter Muitos competidores Vai ter a Tiger 660 Com 82 cavalos Então assim É motão Tricilíndrica Ela é menor Ela não tem O mesmo perfil Da Vestron 800 Nem a pau Mas é uma competidora É uma moto De 82 cavalos E ela é menorzinha Mas dane-se Está lá competindo Preço competitivo Para caramba Abaixo de 60 mil Ou 60 mil A Vestron Na minha aposta Já seguindo Essa sua regra De 3 Eu acho Eu acho que ela Fica No lançamento Entre 60 E 65 mil Tá É a minha aposta Entre 60 E 65 mil Podendo Reduzir Esse preço Para 60 Ficar entre 60 Mas não acho Que desça Do valor de 60 No ano de 24 Quando essa moto chegar Tá Então eu acho Que é essa faixa mesmo E Honda Já fugiu Da realidade Com a sua NX NC750X Fugiu da realidade Essa moto Passa de 70 mil Principalmente A versão DCT A Honda Tá fora E a Marra Tem Uma É porque a Marra Ela não tem Uma moto Nesse meio termo A MT-07 Não conta Porque a MT-07 É uma naked Nós não temos Uma Tracer 700 Para poder competir Nessa Linha Não temos E aí vai direto Para Tracer 900 Não dá Então a Yamaha Tá fora Honda Tá fora Porque é muito caro A NC750X Então o quebra-pau Fica com a Versys 650 Que tá excelente E que tem a versão Tour Que o custo-benefício É muito bom E a Kawasaki Vende bem Essa moto A A linha Tiger 660 Que é excelente Tricilíndrica Uma moto Com muito mais Tecnologia De todas E uma moto Que realmente Tem um preço De aquisição Muito convidativo Então a Suzuki Ela vai ter aí Competidores A altura Mas Repito Suzuki Brasil No ano No ano de 23 Praticou Bons preços Então se O João Ele continuar Fazendo isso No ano de 24 Ele vai vender bem Ele vai vender bem E com a grande vantagem De moto Suzuki Não Quebra Eu estou Cravando Eu não tenho medo De dizer isso Porque Eu já fui proprietário De mais de 5 Suzukis Muito mais de 5 Tá E sou proprietário De uma Suzuki De uma Vestron 650XT E eu digo Não Quebra Não quebra Você tem que querer Quebrar a moto Você tem que estar Muito afim De quebrar uma moto Suzuki Para ela quebrar Então tem essa vantagem Quando você compra Uma moto da Triumph Ela vai quebrar Ela vai dar Pau elétrico Nos próximos 5 anos Algum pau Ela vai dar Ou elétrico Ou eletrônico Vai dar É garantido Ou vai dar Algum pau No aquecedor elétrico Vai dar algum pau Tá Aí você vai Para uma Honda Não vai quebrar Mas vai te decepcionar Em algum ponto Porque você pagou Muito caro E a moto Ela não vale aquilo Então ela desvaloriza muito E fora a linha NC750X Que o custo de suspensão Decepcionou muitas pessoas Né É uma moto Tão rodoviária Mas que você não consegue Nem passar num buraco Mais complicado Porque você vai pro saco Você corre risco até De quebrar A roda De tão Eles diminuíram O custo de suspensão Nessa moto E ela não funciona Na realidade do Brasil Como a Antiga NC750 Funcionava até Eles reduziram O custo de suspensão Da dianteira Absurdo Mas o câmbio DCT é incrível E aí quando vamos Para a Veistron Você já tem uma moto Que ela vai pecar Pela questão Que a Suzuki Ela veio com a loucura De botar Na roda traseira De algumas versões Pneu tubeless E na frente Câmara de ar Entendeu? Entendeu? Mas ainda assim Eu iria de Suzuki Suzuki Vai mandar Tem mandado bem No ano de 23 Eu espero que continue assim Em 24 E quando eu elogio Uma marca É de verdade Não é Porque eu quero ficar bem Com a marca É porque realmente Eu vejo que a marca Ela tomou uma postura Mais de ir para o jogo De ir para a briga E é isso que a Suzuki Fez esse ano